Olá meus amores, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui para o nosso canal, meus amores Depois de alguns dias aí sumidinha, vocês sabem quem viu o último vídeo Que eu tive muito problema com as chuvas dos últimos dias aqui, onde eu moro Onde fiquei muitos dias com água no quintal Para vocês terem uma ideia, choveu sexta, sábado, domingo É, sexta, sábado, domingo A minha água foi baixar na quarta-feira, que foi escorrer Então era uma água muito podre, gente, ficava com um cheiro muito horrível Muito lodo no meu quintal, uma coisa muito triste de se ver, tá? Então o que aconteceu? Eu tive que estar indo atrás disso, gente Muito estresse, muita dor de cabeça Porque eu tive que ir ali no órgão responsável, né? Que aqui onde eu moro tem, né? Uma associação Onde fica as pessoas que consertam a rua, né? Da prefeitura E a gente tem que fazer o pedido para o conserto das ruas, né? Quando tem algum problema Só que, gente, devido às chuvas, era muita gente, era muita ocorrência Olha a burocracia, muito difícil, gente, muito complicado Então, não sei se está dando para vocês ouvirem, gente, eles vieram, graças a Deus Eu tive que ir lá na segunda, na terça e na quarta Sendo que na quarta-feira eu fui orientada a conversar com o próprio diretor, né? Da unidade, porque só fazer o pedido não estava resolvendo E, gente, assim, eu sei que tem pessoas que estão com situação pior Que perderam tudo Que é área de risco, que é isso, que é aquilo, né? Vamos dizer assim, tá Mas eu expliquei também a minha situação para eles, gente Também não é cômoda, porque Gente, a Raíssa Uma semana sai na rua Na rua não, assim, aqui no quintal Na rua não tem como ir, porque aqui passa muito carro Muito caminhão, aqui é rota de Uber A gente não tem paz na rua A Raíssa é muito pequena, não entende ficar correndo Segura o anel toda hora por causa de carro É muito difícil, não dá para deixar a criança na rua Sem contar o perigo, né? Vocês já sabem que eu moro em uma área muito perigosa Inclusive tentaram pular meu muro essa semana, gente Terça-feira tentaram pular aqui em casa Porque estão com mania de entrar no quintal roubar bomba Bicicleta, bujão de gaste e do lado de fora Tudo que eles acham, assim, que está fácil de levar Eles estão tentando levar Ainda tem isso também, gente Uma molecada roubando Ai, senhor, que ninguém merece, tá? Então, voltando Mas eu consegui conversar com ele Ele me entendeu Porque, gente A minha mãe era para estar operando hoje Hoje é 15 de janeiro Ela só não está no hospital ainda Porque deu uma alteração na urina Uma infecção urinária E ela não pôde fazer a cirurgia hoje Porém, gente Deus sabe o que faz Entra água pelo ralo do banheiro Uma água que vem da rua Uma água preta de esgoto Dentro da casa da minha mãe, tá? Então, não tem condição, gente Ela está fazendo essa cirurgia A casa dela desse jeito Ela fica nervosa Ela chora Porque é difícil, né, gente? Você vê que não é um problema do quintal, tá? Porque tem ralo no meu quintal, né? Para fazer escoamento da água Como sempre fez O problema é pontual na rua, tá? Eu já falei isso Mas eu quero deixar bem claro, né? Que pode ficar parecendo Que também a gente não faz nada Para a água descer Faz sim, tá? Então, é isso Só para atualizar vocês O que está acontecendo aqui, né? Porque tem muita gente perguntando Indo lá no Instagram Perguntando aqui no vídeo Por que consumir Como está a situação A situação dela De saúde Então, ela está bem Porém, já está tudo encaminhado Para ela operar, gente Tudo encaminhado Graças a Deus Se Deus quiser Daqui uns dias Ela vai estar operada, tá? Outra coisa O médico conversou comigo São três meses de recuperação Tá? Três meses Sem poder mexer o braço Para nada Fazer um repouso Para o aparelho Se adaptar ao corpo E seis meses no total Para ele regular o aparelho E ela poder seguir a vidinha dela Tá bom? Então, vamos dizer aí Três meses Pauleira, né? Que ela vai poder pentear nem o cabelo Seis meses Para ela ficar De alta 100%, tá? Então, vou virar aqui a câmera, gente Porque eu fiz Uma comprinha aqui Da semana, tá? Consegui na rua Tava sem nada já De legumes e fruta, tá? E vou mostrar para vocês Que eu comprei Então, bora lá para o vídeo Aí, pessoal Eu vou mostrar aqui O que eu peguei Eu nem tirei ainda Da sacolinha, não Porque eu estou A loucinha ali para lavar Aí eu estou Depois que eu lavo a louça Aí eu boto na pipa Para ele estar lavando Tá bom? Então, eu peguei aqui, ó Eu peguei aqui, ó Pepino Tá? Uma unidade de pepino Aqui foi cenoura Peguei também Uma manga Gente, eu amo manga Suco de manga Ai, que delícia Uma manga Essa aqui é aquela batata Asterixi Que a gente chama de batata rosa Mas ela não está lá da rosa Eu até já usei agora no almoço Algumas para fazer Para a gente almoçar Então, essa batatinha Asterixi Peguei também É... Maracujá Aqui Um chuchu Gente, o chuchu está caro Em três e alguma coisa Como o chuchu aumentou O chuchu era tão barato, né? Aqui, é... Beterraba Peguei também É... Bacala doce Bastante cebola Porque ela está bem pequenininha Tá vendo? Eu gosto de uma tacinha pequenininha Que eu uso uma por vez, né? Batata doce Aqui é... Laranja lima Peguei também Batata normal, né? Dessa lavada aqui da branca É... Repolho Peguei meio, né? Repolho Aqui É aipim Alguns lugares de mandioca Macaxeira Não sei como é o nome da sua região, tá? Mas aqui pra gente é aipim Aqui é tomate Peguei só quatro Que estava muito caro Quase sete reais E não estava de boa qualidade, não Então, só que eu estou sem Peguei Aí aqui também peguei, gente É duas embalagens Dessa aqui de uva Ó Peguei duas Porque as meninas amam uva Tanto Yasmin Como raíça, né? Então eu trouxe A raíça sempre pedindo uva Aí foi isso que eu trouxe, né? De frutas e legumes E trouxe também melancia Aí trouxe também, ó Esse pedaço de melancia Pra pôr... Tava bem baratinho Tava 1,99 Pra poder gelar Porque eu acho dela bem geladinha, né? Adoro, gente Amo melancia Aí trouxe também esse pedaço aqui E comprei também É umas coisinhas pra fazer No aniversário da Yasmin Agora, domingo, dia 17 A Yasmin faz 14 anos Eu não vou fazer festa, gente Eu não estou em vibe de festa Não estou fazendo festa Esses anos, né? Negócio de covid Não estou fazendo festa, não, tá? Mas tem que estar com uma noçãozinha, né? Pra não passar em branco Então encomendamos uma tortinha E vou fazer umas pizzas Umas coisinhas Pra gente fazer um lanchinho da tarde aqui com ela, né? Só a gente de casa mesmo Mas ela gosta, gente Então não dá, né? Pra deixar de não fazer E eu fiz também pra Raíssa, né? Um bolinho simplesinho Mas tem que fazer igual pras duas, tá bom? Aí eu peguei aqui, ó Um pedaço de presunto Esse pedacinho aqui Deu 400 e poucas gramas, tá? Quase 500 gramas de presunto E também de mussarela, tá bom? Peguei esse pedaço aqui Porque eu vou fazer mini pizza Porque a Yasmin é a louca da pizza Ela ama pizza Então eu vou fazer mini pizza pra ela Ela gosta bastante Aí de refrigerante Eu peguei um desse aqui, ó De 3 litros de Guaraná Um de Fanta Que ela gosta Mais de Fanta Ela toma até Guaraná também Mas ela prefere Fanta E vou comprar também um suco E eu e a Raíssa e minha esposa Não tomam refrigerante Então vou comprar Uma garrafinha também de suco Lá no mercado que eu passei Não tinha Aí eu vou comprar uma garrafinha de suco E mais o bolinho, né? Como é só um lanchinho Dá, né? Não sei Eu tô pensando Não, se eu compro salgadinho Mas não sei Eu não tô com muita vontade de fritar não Porque eu acabei de recuperar do meu dedo Que eu queimei Mas ele ainda continua sensível pra vapor Aí eu não tô muito animada por isso E ela não vem de frito Só vem de congelado Então Aí eu tô assim, né? Ai, gente Depois que o meu dedo tá tão sensível Ai, ai Então é isso Daqui a pouco eu volto com vocês Tá bom? Amores Já é noite por aqui Ignorem, gente Meu cabelo Porque eu tava com ele pro alto Aí eu soltei agora Mas eu tô precisando fazer meu Botox A ver se eu consigo fazer amanhã, gente Por causa do dedo Eu demorei a fazer Porque não podia, né? Tá lavando o cabelo E eu não tenho luva Aquelas luvas agarradinhas Aí ia machucar Porque ficou muito Gente Pensa num dedo que deu trabalho Ficou muito profundo o corte O corte não A queimadura E parecia um corte É... Higienizei, né? As frutas, as verduras aqui As coisinhas, as frutas, né? E os legumes Verduras não Acosticismo Falar verdura Mas verdura É os verdinhos, né? E acabei nem comprando nada Porque eu prefiro comprar no dia, né? Assim, alface Cachorro tá ditado Alface É porque tá de noite O pessoal fica no portão Batendo papo Aí descansa brincando de bola Na rua O cachorro fica latindo É... Alface É... Aquele couve Eu gosto de comprar no dia, né? Não gosto de guardar na geladeira, não Mas quando sobra Eu guardo um pouquinho Mas eu sempre uso naquele do dia Tem que vocês me entendem, né? Eu me enrolo Às vezes pra falar Pra tentar explicar Me enrolo mais ainda Aí eu higienizei Já organizei aqui a geladeira, tá? Acabei não mostrando Não voltando mais, gente Porque ficou muito barulho aqui hoje Muito por causa da obra da rua Aí graças a Deus Parece que deu certo, né? Porque os ralos que não desceram Tá tudo vazio lá na rua Então vamos ficar no aguarda aí, né? Na próxima chuva Ver se realmente desceu Que aí o rapaz falou Qualquer coisa pra eu voltar lá Pra falar de novo, né? Se não deu certo Mas ele acha que deu Porque esvaziou, né? Trocaram algumas manilhas Graças a Deus, meninas Nossa, vocês nem imaginam Como que isso perturbou a minha cabeça Porque minha mãe Com esse problema dela De ter que operar Botar esse marca passo O quintal cheio Que não desce água Criança o tempo todo Dentro de casa A gente precisa ir na rua Comprar as coisas A gente precisa ter uma ideia Compramos uma galocha Pra andar no quintal Mas não faz mão não Porque mesmo quando a rua Tá desentupida Dá um pouquinho de água No quintal mesmo Mas depois desce Problema dessa vez Que não descia Mas desce Galocha não quer demais Porque sempre tem alguma Aguinha a mais aí no quintal, né? E é perigoso Então eu vou virar a câmera aqui E vou mostrar pra vocês Como que ficou a geladeira Tá bom? Esses pisos aqui, ó Tá sujo ainda Mas já é de noite já Mas aí eu vou Dar uma barredinha Então É Eu arrumei aqui Tudinho Gente, eu nem tinha Não tinha nada Nessa geladeira Sabe o que é nada? Nada, vezes nada Ela vazia Só tinha água Esse negocinho aqui Um iogurte lá atrás E as margarinas E a mortadela Eu trouxe os dois Do mercadinho Tinha mais nada E ovo A gaveta não tinha nada Então aqui em cima Ó Águas, né? Tô usando esses Essas Garrafas de suco Que eu compro Nossa, tô amando Dá dois litros, né? Porque as garrafas Que eu compro assim, ó Toda hora quebra Desanimei Aí suco Que tá acabando Lá atrás É massa de tomate O leite, né? Aqui uma aguiabada Que eu acabei Não botando no bolo A gente tá comendo mesmo Aqui as uvas, né? Aí o que eu faço aqui? Eu higienizo ela, né? Boto na água sanitária E lavo isso aqui Com água e sabão De leitinha Com detergente E reutilizo, né? Boto aqui de volta Ela já bota Elas soltinhas Porque pras meninas Fica mais fácil Ai Tô conseguindo abrir Assim, ó Soltinha Que aí é Só botar no potinho geladinho Ai, depois eu boto de volta Aí aqui, ó Os leites fermentados Lá atrás tem iogurte Margarina O queijo com presunto ali Pra fazer a mini pizza Margarina aqui também Aí aqui ficou Melancia Que eu já comi um pedaço Lá do canto Adoro, meninas Aí lá Sabor de tomate Cortadinho Pra tempero Aqui ficou maracujá Não tenho colocado Nada na fruteira Aqui fora Porque tá muito calor Aqui no Rio E tá perdendo, né? Inclusive Eu não trouxe banana Nem maçã Por quê? Banana tava R$7,49 E maçã R$13,99 Gente, R$14 Não Não trouxe não Porque tá muito caro Aí ovo O que sobrou também do ovo Que não coube ali Aqui, ó Aí eu coloquei Tá vindo por causa do repolho Posso até botar esse repolho aqui em cima Aí aqui, ó Tomate, cebola Aqui verduras Tem a laranja Aqui eu me acho, tá? Não dá pra colocar vários potinhos Porque essa minha gaveta aqui é bem pequenininha Então só coloco os temperinhos Faltou o pimentão Que tava ruimzinho, né? Não tava Tava muito murchinho Eu não trouxe não Vou procurar em outro lugar E aqui os legumes da semana Tá bom? Então ficou assim Organizando a minha geladeira Graças a Deus, né? Deus supriu pra mais uma semana aí A gente tá com o nosso alimento Aqui na porta Fica uma baguncinha organizada, gente Porque não tem jeito Ali é suquinho que eu faço, né? No dia a dia Aí vinagre Aqui é o soro O alho Eu acabo botando, gente Não sei botar alho fora da geladeira Não sei porquê Peguei essa mania de botar alho na geladeira E diz que não, né? Que o certo é deixar fora Aqui é Aquela farinha de roxo Mas não tem Aqui molhinho Refrigerante O ketchup Aqui é um Existe guaraná natural E aqui Molhinhos, né? Maionese Mostarda Aqui é um molhinho Aqui é Queijo Queijo não É Coco ralado Queijo E aqui um remedinho Que vai ficar na geladeira, tá? Então ficou assim, né? Uma baguncinha organizada Que eu falo Porque por mais que arrume Não fica 100%, né? E muitas meninas Usam aquelas Caixinhas organizadoras Aqui dentro Geladeira e tal Gente, aqui em casa Não dá certo O pessoal é muito preguiçoso Acha um saco Essas coisas Tem que estar puxando Seixir Eles gostam assim Daqui a dois dias Tá uma baguncinha Então eu tô sempre organizando Isso aqui Que é um tal de pegar aqui Pegar lá E a bagunça, tá bom? Então é isso Eu vou finalizar o vídeo Por aqui, tá? Foi bem curtinho Mas pra falar pra vocês O que tava acontecendo aqui Com relação A esse problema das chuvas Aqui, né? Que me deixou bem abalada E foi bem difícil Pra resolver Mas, graças a Deus Aparentemente Tá resolvido Tomara que sim E falar também Da situação da minha mãe Que muitas vezes Tá perguntando Da saúde dela Por conta da casa dela Está enchendo também Se Deus quiser não Vai ter enchido mais A tarde também Eu fui lá Lavei já a casa dela Porque tava precisando lavar Tô sempre lavando com cloro Porque como tava entrando Pelo ralo do banheiro Né? Do boxe Então entra muita bactéria, né? Aí eu já fui lá Já lavei A casinha dela Tudo lavadinho Lavei a varanda Banheira, cozinha Tudo lavadinho Tudo limpinho Graças a Deus Tá bom? Mas ela tá bem Ela tá fazendo a comidinha dela Tá lavando a loucinha dela Bota uma roupinha na máquina Porque senão ela se sente muito Assim, inútil, né? Que ela fala isso Ah, eu me sinto inútil Se eu não fizer nada Mas ela tá bem Graças a Deus Tá estabilizada É só aguardar mesmo Essa colocação do macapasso Que vai ser assim Se Deus quiser em breve E é isso aí Muito obrigada Por ter assistido o vídeo até aqui Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau